Salve, salve, Gabriel! Exatamente, quem é Gabriel, Rose? Gabriel é um rapaz que comprou o nosso curso através do celular. Exatamente, o sonho do Gabriel era montar sua eletrônica. Gabriel montou sua eletrônica. Gabriel já está trabalhando e consertando aparelhos através do nosso curso. Exatamente, Gabriel. Então, estamos com um excelente curso, tá, sigo ao Gabriel, excelente curso de eletrônica básica, curso de conserto de som, curso de conserto de micro-ondas. Ai, Rosa, onde que eu vou achar esse link igual o Gabriel? No link aí embaixo, galera, é só apertar que você vai estar por dentro. Ele não achou que seria possível, por quê? Porque os cursos são tudo caros por aí, mas o nosso não, o nosso é pequenininho, assim, ó. Precinho bem pequenininho, curso com certificado, faz da onde tiver e quantas vezes quiser. Vai fazer igual o Gabriel, então vem com a gente nessa, vem! Galerinha, olha só a suada aqui na correria, galerinha. Estou indo levar a comidinha do meu irmão, galerinha, que está lá na construção, né? Na nossa nova eletrônica, que a gente vai ter que sair dessa aqui. Quem acompanha a gente aí há bastante tempo sabe que essa eletrônica aqui está à venda, que estão de herança, essas coisas, né, meus amores? Então, estamos construindo já a nova eletrônicazinha, né? Então, vou lá na correria agora deixar a comida pra ele, gente. Olha aqui, tem uma comidinha, tem um suquinho, né? A gente está lá na obra, bora ver comigo como que está lá? Bora lá, vem! Galerinha, chegamos aqui na futura eletrônica, como que está aqui na frente, já está bem alto já, ó, né? E vamos entrar aqui, ó. Meu irmão, deixou a escadinha aqui. Olha o guri ali, nesse sol quente, gente, que está tinindo esse sol, viu? Olha, subindo na escadinha aí, o bichinho. Nós na fita, olha. Tem que fazer um andame, gente. Tinha um andame pra ele agora, não tem madeira. Olha aí. Vem descer, guri, vai comer? Eita, gente, eu preciso comprar madeira agora, vou lá trabalhar pra comprar madeira agora, pra ele fazer andame, hein, guri? Gente, agradeço a todos que ajudaram a gente aí, ó. Através do Pixar, viu, gente? Ajudando a gente na construção, a gente agradece por demais. Olha lá. O garoto continua aí, ó. Vem comer, guri, vem. Olha aí, galerinha, a construção da nova eletrônica. Olha aí, galerinha, a construção da nova eletrônica. Olha aí, gente, pedreiro trabalhando aí, ó. Se virando nos 30, bichinho, ó. Se vira do jeito que dá, ó. Olha. Nossa, o tijolo acaba hoje, galerinha, só tem esse pouquinho, tijolo, cimento acabou também. Tem que comprar madeira. Mas estamos aí, ó. Pouquinho em pouquinho a gente tá construindo. Agradeço muito quem tá ajudando aí, mas muito obrigada. E o pedreirinho que é meu irmão, gente, ó. Tá doidinho aí, olha aí só. O bichinho é elétrico, olha. Galerinha, deixando ele aqui agora. Ele ainda vai comer. Ele tá terminando essa massa aqui, ó. Depois que ele dernar essa massa, que ele vai... Dernar essa massa aqui, que ele vai comer, gente. Nisso, já tá tarde. E eu tô indo embora, trabalhar, pra conseguir mais dinheiro pra nós continuar, né? Olá! Olá, você! Cheguei! Rose Costa. Cheguei, 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 cheguei. Então, galerinha, Rose, qual o vídeo de hoje? Galerinha, vocês conhecem o que é isso aqui? Deixa eu perguntar pra vocês. Conhece, pode fazer esse comentário. É a Alexa. Alexa, desliga a luz. Alexa, acende a luz. Mas não... Por enquanto, eu vendo que tô indo lá ligar e desligar, tá? A Alexa não tá funcionando. Exatamente, galerinha. Essa Alexa aqui, galerinha, da minha vizinha, né? Ela caiu, levou uma queda e parou de funcionar. Tá até fazendo barulho. Exatamente, galerinha. Ela não tá funcionando mais nada, a Alexa. Não tá mais de ligando luz. Não tá apagando luz. Tá, não. Vamos ver o que tá acontecendo com ela. Vamos ver se vai ter salvação, se vai ter jeito, se a gente vai conseguir. Você tem uma Alexa aí na sua casa? Você já viu alguma? Já viu como que é por dentro? Bora pro vídeo. Um conto com cada like, inscrição, compartilhamento. Que soma demais, fortalece o canal. E conto com você nessa. Bora com mais? Bora comigo? Bora com nós? Vamos nessa! Olha o barulho, gente, que ela tá fazendo, né? Quando a gente já vê aqui uma... Uma coisinha dessa assim, galerinha, que não tem parafuso. Você logo vai procurar algum... Algum plástico, algum... Olha só, alguma borracha por trás, tá vendo? Ah, Rosi, como que eu ia abrir essa? Você, né? Ah, eu ia meter logo a chave aqui. Ia tentar abrir assim. Não é assim, galerinha, ó. Olha aqui embaixo aqui, ó. Pera lá, galerinha. Aqui embaixo, olha só, tem uma borracha aqui, ó. Aí você vai lá e levanta ela aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Quando você levanta, você vai ver que... Tem uns parafusinhos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Isso aqui é a dupla face que tá colando, ó. Tem uns parafusinhos. Os parafusos daqui, ó, uns parafusinhos, galerinha, ó. Tipo estrelinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tão vendo aí, ó? Precisa de uma chavezinha, um joguinho de chave que tem essa entrada aí. Se não, uma fendinha, uma fenda bem pequenininha, bem fininha mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar localizar que chave é essa aqui. Vou tentar achar aqui primeiro. Não localizei nenhuma chave com essa entradinha aqui, mas eu peguei uma fenda. Olha essa finurinha dessa fenda, gente. Bem fininha mesmo, tá? Essa fenda aqui, ó, bem fininha que deu aqui, ó. Ó, aí eu vou tirar esses parafusos daqui. Gente, a Alexa vai dar um recado pra vocês. Se inscreve no canal da Titia Rose, dá o like, compartilha de montão. Viu, gente? A Alexa falou pra falado, viu? Tirei já esses parafusos daqui. Agora vamos aqui, ó, levemente assim. Bora ver se vai ter mais alguma... Ó, vou devagar, galerinha. Tá? Aqui é a placa de comando dela. Tem os capacitores todos aqui, né? Aí agora, galerinha, a gente vai ter que... Ver o que que tá... Galerinha, o que que tá solto aqui dentro, tá? Ela não tá pegando mais. Ela não pega. Ela não liga. Ela não liga. Não pega nada. Depois dessa queda aí, né? Nada funciona nela. Tá. Beleza. Então, nem vou forçar muito aqui. Eu vou tentar já abrir lá dentro. O que que a gente vai abrir? Isso aqui é pra gente tirar essa placa aqui. Mas a gente não... Eu vou ver se eu conseguir abrir ela sem precisar tirar isso aqui, ó. Acho que isso aqui não vai ser necessário. Isso aqui só é o tipo... O dissipador da aqui, ó. Então, eu vou tentar tirar aqui já, ó. Tem esse paráfuso aqui embaixo. Já vou ter que trocar de chave. Procurar outro tipo de chave aqui. Que é outro tipo de chave. E esse joguinho de chave aqui tem um monte de chave, galerinha. Tem um monte de chave mesmo, mas não achei a dela aqui. Vou tentar achar aqui de novo. Conseguir localizar aqui, galerinha. Olha só. Já não tava nem acreditando. Falei, não é possível. Esse monte de chavezinha aqui, galerinha. 32 unidades de cabeça de chave. Não ia ter uma dessa. Não é possível, né? Tá. Consegui aqui. Galerinha, eu vou precisar tirar essa parte daqui de cima. Pelo fato de ter parafuso aqui embaixo, ó. Né? E não tá pegando aqui, ó. Um parafuso direito, ó. Então, eu vou ter que tirar essa parte de cima aqui. Pra gente ter acesso aos parafusos lá embaixo. Lá vale eu procurar mais um tipo de chave aqui que entra aqui nesses aqui agora. Tem quatro parafusos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos nós procurar outro tipo de chave aqui, na verdade. Todos esses aqui, o jogo de chave é diferente. Cada um aqui, a vitola de chave é diferente, ó. Mas aqui já achei a dessa aqui, ó. Aqui você vai ver que não... Tirando ela aqui, só vai dar pra gente mesmo. Porque essa aqui é só a plaquinha que tá... Apoiando aqui. Não caia, que você é muito pequeno. Você vai se perder facilmente. Aí vai ter uma... Aí você vai ver que vai ter uma... Ó lá, ó. Aqui, ó, tem uma borrachinha de cico aqui. Agora sim, galerinha, ó. Se vocês for mexer aí, todo cuidado. Não saia puxando rápido. Ó, se tira cuidado, isso aqui tem um capoflete, tá? Não fica movimentando demais ali, não. Então, aqui eu vou tirar. Agora eu vou conseguir tirar esse parafuso daqui. Puxa com a outra chave, né? Não saia puxando não, viu, gente? Isso aqui é uma caixinha bem delicada. Pra você mexer, de você abrir, viu? Sair puxando com tudo aí. Sua lexa nunca mais vai funcionar. Puxa devagarzinho. Eita, o alto-falante tá ok aqui ainda, tá no lugar. Você tá balançando, o alto-falante tá aqui. O que será, Rosa? Eita, Rosa, será? Vamos ter que tirar o alto-falante pra ver, né, Rosa? Vamos tirar, galerinha. Vou colocar até um parafusinho aqui, pra mim não ficar muito movimentando aqui, não. Aí, vamos ter que abrir lá dentro pra ver o que que tá solto. Olha aí. É parafusar isso aqui. Ó, já é outro tipo de parafuso. Já é outro tipo de chavezinha pra cá. Pra tirar cada parafusinho daqui, galerinha, eu precisei já cada um tipo de chave diferente. Com a boca, a boca é diferente. As bocas não deu na mesma bola dos parafusos, não, viu? Então, se você for mexer com a Alexa aí, você vai realmente... Vou desse modelo aqui, você vai precisar de um joguinho de chave, viu? Aqui, agora a gente vai tirar o alto-falante, ó. Alexa, o que aconteceu, Alexa? Alexa vai me responder. O imã caiu, o imã caiu. Foi, Alexa. Olha lá, Alexa. Essa porrada foi grande, né, Alexa? Boa, Alexa, olha. Quebrou aqui ela, ó. E agora, Alexa? Dá pra colar, Alexa? Dá pra colar. Olha lá, o imã da Alexa caiu, galerinha. Vamos achar aqui a posição de novo da Alexa. Do imã aqui, ó. Olha, e vê se vai ficar legal. Ah, galerinha. Tem a posição certa em que ela vai encaixar aqui, ó. Então, o que acontece? Vou fazer uma araldite. Uma cola araldite aqui, ó. Vou colocar do lado. Tem esse quebradinho aqui que vai servir pra mim... Colocar na posição certinho, ó. Que ele vai encaixar aqui, ó. Nesse quebrado aqui, ó. Vai encaixar direitinho, galerinha. E tem uma bitola bem grande aqui, ó. Pra não ficar raspando a bobina aqui, ó. Tá? Então, vou só fazer uma araldite ali, uma cola, pra gente colar. Já fiz uma cola aqui, galerinha. Um araldite, né? Então, eu vou colar aqui, ó. Colocar na posição aqui, ó. Encaixa direitinho aqui, ó. Olha. Nasceu aqui, ó. Literalmente. Aí, eu vou colar aqui agora. Eu vou colar aqui por fora, ó. Não muito, não. Só um meleca aí, ó. Que segure bem. E que também não fique muito grosseiro pra... Não impedir, viu? Pra não entrar na caixinha, tá? Vou passar ao redor dele todinho aqui. Colocar nesse quebrado aqui também. Pra não ficar vibrando, fazendo barulho. É, Liliana, mas ela falou que a caixa não tá funcionando nada, né? Isso aqui é o alto-falante. É só pra voz. Vamos ter que verificar, porque ela falou que não tava funcionando nada. Também, depois que ela falou isso, e eu vi uma coisa balançando, eu nem... Assim, nem coloquei pra carregar nada, né? Primeiramente, tem que saber o que que tá pegando por dentro antes da gente sair ligando as caixas, né? Então, tá. Aí, depois que a gente fizer isso aqui secar, a gente vai ver a outra situação que ela falou que não tava ligando nada, né? Tá. Não tá funcionando nada, gente. Vamos analisar o porquê. Esperar secar esse aqui agora. Até secou aqui, galerinha, ó. A cola, ó. Até secou, ó. Trabalhando beleza aqui, ó. Não tá raspando nada. Então, o que a gente vai fazer aqui, Rosa, agora? Vamos ver por que ela falou que não... Ele pode ligar o ventilador todinho, hein? Isso. Aí, galera, falou que não tava funcionando, né? Então, vou ligar aqui ela. Mas, vamos colocar o carregador dela pra gente ver, tá? Vamos ver. Pra gente ver aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Não podemos aumentar muito isso aqui por causa do caboflete, galerinha. Tem que ter cuidado, ó. Não pode puxar muito. Vou deixar aqui, galerinha, pra ver se vai ligar. Ó, já viu que ligou? Olha lá. Vai que sai, ligou. Olha lá, gente. Então, ela ligou. Não tava saindo som, então. Né? Ela falou que não tava funcionando nada. Então, mas ela liga. Tá vendo que tá saindo som. Então, vou só ativar ela aqui pra gente fazer o nosso live nela. Galerinha, é o seguinte, né? Olha só. Como ela já tá configurada na casa do cliente, eu não vou nem mexer. Né? Então, vou fechar aqui ela, ver que funcionou. Aqui, ó. Quando desliga, liga e sai até o áudiozinho, ó. Tá? Então, aqui. Agora eu vou fechar ela. Pode estar gravando, não? Ah, tá gravando de coisa abaixo? Não, 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 não. Como assim, Brasil? Tá gravando de coisa abaixo, galerinha. Tá bom, agora eu vou desligar ela, fechar. Já fechei a Alexa aqui, galerinha. E agora, já, já, a gente vai voltar com o Tracidade pra vocês, exatamente. Fechei ela aqui, né? E aqui, vou colocar ela pra falar aqui, ó. Não vou, galerinha, colocar ela, não vou configurar ela pra lá falar Alexa, manda um beijo pro meu amigo Ailson Pereira. Né? Eu não vou configurar ela porque eu preciso colocar aplicativo e tal, tal. Já que tá configurado na casa do vizinho, galerinha, do cliente, né? Que é o vizinho daqui, a vizinha. Então, não vou nem desprogramar nada, não. Deixar que já tá a configuração de lá, deixar quieto, né? Então, aqui, vou deixar só pra sair a vozinha aqui pra vocês escutarem. Né? Mas se ela tivesse, eu tivesse configurado ela, eu ia falar Alexa, manda um beijo pro meu amigo Ailson Pereira. Ela ia mandar. Em Ligo Pascual. Ia mandar. Gente, o meu amigo Arnaldo tá aí ainda? Arnaldo, compareça, coloque nos comentários que você tá aí ainda. Avalizando seu dispositivo. Avisarei quando ele estiver pronto. Viu, galerinha? Então, viu aí que ela tá funcionando, belezura já, né? Então, o que aconteceu com ela, a Rose? Foi somente, galerinha, né? Que ela caiu e o alto-falante, o imã do alto-falante soltou. Não é? Mas ela está com uma belezura. Deixa eu escutar ela falando aí, né, galerinha? Então, o vídeo foi esse, meus amores e minhas amores. Conta em cada like, cada inscrição, cada compartilhamento. E ela é bonitinha, né, ó? Né, Alexa? E não. Então, Alexa, não vou te configurar, já tá configurado na casa do cliente. Tá bom, Alexa? Então, meus amores e minhas amores, esse vídeo foi esse. Conta em cada like, cada inscrição, compartilhamento. Beijo no seu coração, fiquem de Deus e tchau, tchau! E é isso aí. Se você gostou, gente, conta demais com o seu like. A inscrição e o compartilhamento é o que soma, fortalece o canal. Conto com você? Sei que sim. E vem com a gente nessa aí. Tchau, tchau! Tchau!